A todo momento no campo de ataque, principalmente com a entrada do Coronado para te ajudar bastante na criação. É esse Corinthians que tem que ter, principalmente no campeonato brasileiro? Estou construindo coisas muito positivas. O partido de hoje foi uma mostra de carácter para o que o Corinthians está. Então, este grupo não te permite ficar com o que aconteceu, mas nos enfocamos em descansar. E que amanhã temos treinamento e no martes temos um partido muito importante que também vai continuar sendo parte desse crescimento que estamos tendendo. Como foi o efeito Memphis fazendo parte do grupo? Como? Como foi o efeito Memphis fazendo parte do grupo estreando? Ah, a verdade é que, como eu disse também lá, Memphis são todas palavras que sobram, não? Já é um jogador que todo mundo conhece, conhecido mundialmente, então temos o privilégio de poder estar com ele. Mas, bueno, sempre me gusta falar do grupo, não? O grupo é muito importante, tanto Memphis como todos os jogadores. Romero fez dois goles. A verdade é que são todos jogadores muito importantes, coronados. E todos os jogadores que ingresam. Mais além do nome, esse grupo é o grupo. E isso me deixa tranquilo. De que quem toque, faz o melhor maneira e brinde ao cien para que Corinthians esteja em uma melhor posição. Obviamente, obviamente, Memphis é um jogador de incrível trayectoria e estamos felizes de tê-lo com nós. Gabo, você pode falar sobre a lanchada e a festa e sua conexão com eles? Sim, a verdade é algo lindo. Me sinto, a verdade, muito feliz de ter esse carinho de eles. É mutuo, porque me sinto muito feliz também em Brasil. Sinto que cheguei a um lugar onde, desde o primeiro minuto, me abraçaram. Então, é isso, é tratar de devolver o que eles me brindam fora. E, bom, às vezes as coisas falam, às vezes não. Mas sinto que sempre que o jogador se brinde, a lanchada te o devolve. O Garro, o seu segundo gol dentro da área, o primeiro tinha sido de pênalti, o segundo agora foi com a bola rolando. Tem sido um pedido do Ramon, do Emiliano, para que você pise mais na área ou você se sentiu mais confortável para pisar na área hoje? Sim, acostumbro sempre a permanecer fora da área para patear. Não tenho a costumbre de pisar na área, mas, na realidade, tenho que fazer mais esse movimento para que me dê o resultado que me deu hoje. Mas, também, o passe de Igor foi uma maravilha. Então, como digo, sempre é o equipe, mais além de Garro, de Romero, de Memphis, de Coronado, é o grupo que faz que a confiança se leve e que o caminho siga sendo assim. Agora, com a chegada dos reforços, o Corinthians tem a possibilidade de disputar a final e o título, de repente, das duas Copas e se tranquilizar no Campeonato Brasileiro? Sim, sim, sim. Agora, toca ser humilde, toca ser humilde, ter a cabeça e a mente tranquila, seguir trabalhando com os pés no suelo e, como digo, em conjunto, tanto nós, como a gente, como o pessoal do clube, todos juntos, fazendo que a energia seja cada vez mais positiva e que Corinthians... Estamos em duas competências, em três competências, estamos em duas Copas e acho que isso não é pouca coisa. É lógico, a entrada do Memphis traz alguns jogadores da marcação. Para ele, você acredita que pode ajudar você a assistir outros companheiros? O Yuri, o Romero, vai ter mais facilidade para achá-los? Sim, a entrada do Memphis, obviamente, faz que o rival este cada vez mais atento, não? Mas sim, como eu disse antes, é algo lindo poder jogar com um jogador dessa categoria. Nos profissionaliza, nos exige a todos, grupalmente, assim que nada, contento, mais que nada, por o grupo, como eu digo. Listo? Vamos tentar falar um pouco mais alto, vamos embora. Mais dois passinhos para frente, por favor. Vives. 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 Como você se sentiu no nosso primeiro jogo no Corinthians? É incrível. Muito feliz, muito feliz com o ganho. Eu acho que foi muito especial para mim, uma semana de treinamento. A primeira semana de treinamento para apoiar no estadio, para ver os apoiadores. E hoje, para estar no palco. Então, eu estou muito feliz. Bem-vindo. Bem-vindo. Você pode dizer que você se sentiu em casa agora. Você jogou em muitos estados, no Camp Nou, no Trafford, mas o Brasil é diferente. Como você se sentiu aqui? Bem-vindo. Para ser honesto, você não pode comparar a atmosfera com nenhum estadio. Então, é um grande sucesso para os apoiadores. Eu acho que nós, como jogadores, jogamos aqui. É muito especial para ter uma população como este em cada jogo. Porque isso nos apoiadores. E eu acho que estamos no momento em que precisamos disso. Então, nós vamos tentar o nosso melhor e trazer mais para o jogo. Para ganhar os jogos para o clube e para os apoiadores. Você conhece algumas músicas de Coríntios? O que você acha sobre os fails de Coríntios? No começo, no seu Instagram. Memphis vai para o Brasil. Memphis vai para o Coríntios. Sim, eles são muitos. Mas, antes que eu fiz o contrário, eles já estavam no Instagram e no social media. Eles tentaram me trazer aqui. Então, é ótimo vir a um lugar onde as pessoas gostam de você. E abraçam o seu talento. Então, eu estou trabalhando muito bem para pagar esse apoio. Game by game, eu tenho certeza que eu vou fazer isso. Mas os fãs de Coríntios são algo fora desse mundo. Memphis, como é a sua parte física? Você acha que você gostaria de jogar o todo jogo? Não, eu não acho que é realista jogar 90 minutos. Nós temos que respeitar o corpo dos atletas. Sem dois meses, sem jogos. Eu acho que é um bom começo hoje. Eu fiz um bom minuto. Eu me sinto mais forte no treinamento. Mas, nós temos que ser inteligentes. Mas, claro, eu estou aqui para ajudar o time. Então, eu tento fazer o máximo possível. Você conhece algum Coríntios song? Aqui mora um bando de loucos. Sim, sim, sim. Eu ouvi isso muito. Eu tenho alguns amigos que são suportadores do clube. Então, eu não sei de qualquer música ainda fora da minha cabeça. Mas, eu tenho certeza que eu vou aprender isso nas próximas semanas. Aqui mora um bando de loucos, dá para falar? Você disse, sim. Eu disse isso na noite no estadio. Então, claro, eu sou um dos caras loucos agora. No clube, na família. O Corinthians foi muito para a janela de transferência, né? Foi muito para o mercado nessa janela de transferência. Deu ser a contratação midiática que é o Memphis. Mas, quem decide está aqui, né, Romero? É, é verdade. É da contratação. O Corinthians foi bem forte nas contratações, né? E trazer jogadores importantes, né? Jogadores de seleção, né? Martínez, Carrilho, o Memphis. Obrigado. Este ano estão ajudando bastante o Corinthians. E eu fico feliz porque consigo ajudar também o time, né? Ninguém confia, mas estou aqui sempre ajudando o nosso Corinthians. E vou continuar trabalhando para que isso aconteça, né? E o mais importante, como sempre falo, é o Corinthians. Independente de quem jogue. A única coisa que eu quero é que o Corinthians venda. Romero, a questão de... Ah, não confiam. Isso te incomoda um pouco, cara. Porque você não está aqui da artilheira bioquímica, que está andando no clube. Mas a torcida, em boa parte, está sempre contigo. Mas te incomoda um pouco, mas não confiam. Já acostumei, né? Já acostumei. Já faz sete anos. Até falei ali na entrevista, né? Porque ninguém escala o Romero no último dia. Até você também. Eu escalei, eu escalei. Escalei o Cartola, capitão ainda. Obrigado. No Cartola hoje. Cartola, sim. Ah. Esse é o resto da temporada. Não, mas estou acostumado a isso. De ninguém confiar. Minha trajetória aqui dentro do futebol. Quase sempre ninguém confiando. Eu estou aqui, ajudando o time. Tenho muitos gols importantes, graças a Deus. Mas sempre querendo que o Corinthians vença e que o Corinthians saia da situação. Então, independente de quem jogue, como falei, o Mestre, o Júlio, o Garro, o Romero, o 4-1. O mais importante aqui é o Corinthians. Isso aí também sempre levei na minha trajetória. Eu nunca reclamei de ficar no banco, nunca reclamei de jogar atitudais, de entrar de cinco minutos, de jogar noventa minutos. Eu também estou aqui no Corinthians, sempre foi assim e vai continuar. Romero, você falou para a torcida confiar. E aí o Corinthians fez uma boa atuação hoje, garantiu os três pontos. É isso que o Corinthians vai ser daqui para frente? Essa vai ser a virada de chave mesmo do Corinthians agora? Foi na comemoração que falei para confiar. A gente está trabalhando muito forte para tirar o Corinthians da situação incômoda onde se encontra. O Corinthians não precisa passar por isso. Mas a gente está aqui, já está nessa situação, então a única forma é sair todos juntos. E com esse apoio, com essa torcida que a gente tem, é muito mais fácil. Só falei confiar porque a gente também estava ansioso dentro de campo, querendo abrir o marcador o mais rápido possível. E saiu no último minuto, no último lance. O Corinthians é assim, tem que acreditar sempre, tem que confiar que a gente até o último vai continuar lutando e vai fazer de tudo para que o Corinthians ganhe. E esse elenco sabe disso, esse elenco sabe disso. Todo mundo, quem chegou agora também está ligado como é o Corinthians, como funciona. Até o Memphis já sabe, ele viveu aqui contra a juventude, acreditando até o último minuto, até o último lance, que o Ramalho fez o gol. O Corinthians sempre foi assim e vai continuar. Romero, você pode falar um pouco sobre a artilharia quase isolada aqui da Neokimica Arena e sobre esses gols importantes, que o primeiro gol ali no primeiro tempo foi fundamental para a vitória? Então, como eu falei, foi fundamental porque a gente estava um pouco ansioso de abrir o marcador. e esse gol deu uma tranquilidade para o segundo tempo, entrar mais relaxado, mais ligado, mais concentrado para fazer o seguinte gol. E foi assim, a gente saiu com uma goleada importante, jogando bem com a nossa torcida, a estreia do Memphis também que está chegando agora. Então, ajudou bastante esse gol e também fico feliz pela artilharia da Neokimica aqui. É um estágio especial para mim, né? Faz muito tempo aqui jogando, quase 10 anos de Corinthians jogando aqui. Então, fico feliz e tomara que venha mais gols. Romero, você já atingiu várias situações, se tornou líder isolado aí da Neokimica Arena, já conquistou o título no Corinthians em ultrapassagem. Hoje, pensando no teu futuro, qual é o teu principal objetivo na carreira e até dentro do Corinthians? Eu também. E aqui dentro, hoje, sempre eu trato de viver o presente, né? Tirar o Corinthians da situação incômoda onde se encontra no Campeonato Brasileiro e se puder conquistar um título, né? Fechar com um título seria, ou dois, talvez, dois. A gente fechar com dois títulos e sair dessa zona seria muito bom, né? Para a minha carreira. E a gente tem outras fora do Corinthians, né? Que voltar para a seleção, jogar uma eliminatória, uma Copa do Mundo. Mas, até agora, eu só penso aqui dentro do Corinthians, sair dessa zona perigosa e depois de acabar e conquistar essas marcas, esses títulos, se Deus quiser, ou sair dessa zona, a gente vê o que vai fazer lá no futuro. Romero, por favor. Romero, como foi o seu primeiro contato com o Memphis? Questão de idioma? Vocês tiveram alguma conversa? Então, ele fala um pouquinho espanhol, né? Não fala nada em inglês, mas ele entende espanhol, na verdade. Não fala muito, mas entende, mas aí dentro é muito fácil, né? Jogar com ele nos poucos minutos que a gente jogou, tem muita qualidade, tem muita movimentação, é muito inteligente para jogar. Então, vai ser mais fácil dentro de campo que fora, na comunicação.